Olá meninas, tudo bem? Nos últimos dias eu recebi alguns pedidos para eu fazer uma maquiagem para o inverno de 2014 e como eu ainda não tinha preparado nada ainda, estava planejando fazer alguma coisa, vim fazer para vocês espero que vocês gostem da maquiagem, tá? Ela apesar de ser mais marcada assim com preto ela ao mesmo tempo discreta, sabe? Vocês podem usar para diversas ocasiões aqui nos cílios de baixos eu usei, abaixo dos cílios, né? Eu usei um pouquinho do tom de berinjela que está super em alta no inverno e não poderia faltar um bocão assim bem marcante, né? Então eu escolhi logo um vermelho assim, mais num tom mais fechado mas existem outros assim, tons mais fechados ainda que vocês podem apostar sem medo então eu resolvi fazer um olho tudo, boca tudo, para vocês arrasarem eu usei uma paletinha super baratinha, nacional, que vocês vão adorar, ela só tem cores neutras então se você quer saber qual é a paleta e quer aprender essa maquiagem, continue assistindo o vídeo hoje eu vou usar essa paleta de sombras da Colos Neutras, é a número 1, Luxurials olha só quanta cor linda! Já tem resina dela lá no blog, tá meninas? Eu vou deixar o link para vocês e eu vou começar usando esse marrom opaco peguei um pouquinho com esse pincelzinho de cerdas naturais, redondinho, ele é da Macrylan e eu vou passar no meu côncavo, tá? Vou deixar bem esfumadinho, sem nenhum fixador ou jumbo por baixo o côncavo, para quem não sabe, é onde tem esse ossinho aqui, ó eu gosto de deixar sempre bem marcado e trazer sempre bem para cima e eu não passo ainda nenhum fixador que é para deixar a sombra bem esfumadinha e mais natural possível pode trazer bastante aqui para o canto externo também agora eu vou usar esse fixador de sombras da Urban Decay e vou passar um pouquinho aqui na minha pálpebra móvel, somente na pálpebra móvel, tá? vou espalhar com o dedo mesmo eu vou começar passando uma sombra aqui no canto interno dos olhos eu vou começar usando essa sombra aqui que é um perolado, é a cor Roxy peguei com um pincelzinho de cerdas sintéticas pequenininho e vou aplicar aqui no cantinho interno, tá? tanto embaixo aqui quanto em cima pode deixar essa área aqui bem iluminada, eu gosto bastante agora eu vou pegar essa cor aqui, ele é tipo um chumbo assim, ele é cintilante o nome da cor é Blend peguei com esse pincelzinho aqui, ó, de cerdas naturais de aplicar sombras, ele é da EcoTools e vou aplicar aqui assim no canto externo, mais ou menos com a sombra que caiu aqui embaixo, eu venho com o pincelzinho de vassourinha e tiro e no centro da pálpebra eu vou passar esse dourado aqui o nome é Gold vou passar aqui no centro é um dourado bem discreto, bem bonito agora eu vou pegar o jumbo preto da NYX o nome da cor é Black Bean, tá? e vou passar aqui no canto externo um pouquinho e agora com um pincelzinho assim, ó, de cerdas sintéticas pra corretivo eu vou espalhar esse jumbo preto que eu passei aqui no canto externo e esfumar um pouquinho também pronto, agora como eu vou passar o preto por cima ele vai ficar mais intenso e vai durar mais eu vou usar esse preto aqui da paleta, tá? ele é um preto opaco, o nome da cor é Blackout e eu vou passar com esse pincelzinho de cerdas naturais ao invés de aplicar sombras normal vou passar esse preto somente no canto externo e vou deixar ele bem esfumadinho, tá? pode trazer aqui, ó, um pouco pro côncavo que fica bem bonito também mas não esqueça de esfumar bastante essa maquiagem eu quero trazer aqui, ó, bem pro canto externo, assim então eu vou trazendo a sombra preta sempre esfumando tá vendo que eu apliquei ela aqui embaixo e fui esfumando pra cima peguei um pouquinho de preto com esse pincelzinho e vou esfumar novamente ele é da, quem disse, Berenice pronto, vocês viram que eu nem precisei passar muito do preto, né? agora, agora a gente vai usar essa sombra aqui a primeira, ela é um bege bem clarinho o nome da cor é Sand ó, eu vou pegar com um pincelzinho assim, ó ele é chanfradinho, mas ele é de cerdas naturais da Eco Tools e vou passar aqui abaixo da sobrancelha, tá? e com isso você vai ajudar a esfumar esse preto e esse marrom aqui de baixo você sempre tem que deixar um espacinho aqui abaixo da sobrancelha, tá? não pode subir com a sombra preta até aqui em cima agora vamos aqui pra baixo dos cílios inferiores eu vou passar na linha d'água e um pouquinho aqui por fora esse lápis da Avon é o Mega Empact na cor preta ele é super preto, gente muito pigmentado e ótimo pra esfumar e agora com o pincelzinho assim, ó bem pontudinho eu vou esfumar esse preto e por cima desse lápis preto que eu acabei de esfumar eu vou passar esse daqui que fica do lado do preto ele lembra um tom de berinjela bem escuro o nome da cor é top essa sombra é cintilante, tá? então eu vou passar por cima do preto até aqui no início pode deixar bem marcado aqui embaixo que eu particularmente acho lindo, né? olha aqui nesse olho pronto como é que fica legal agora eu vou fazer o delineado que eu acho que dá um toque super especial na maquiagem eu vou fazer um delineado gatinho vou utilizar esse delineador em caneta da Avon ó como é a ponta dele e se você tem dúvidas ainda em como fazer um delineado gatinho vou deixar o link aqui do vídeo que eu já ensinei pra vocês um passo a passo bem legal e agora vamos para os cílios postiços se você gosta, assim como eu, pode aplicar que eu acho que dá um toque super diferente na maquiagem eu vou aplicar esse daqui é de um kit que eu comprei no ebay mas faz bastante tempo eu não tenho mais o link do vendedor meninas, mas é só procurar lá que vocês acham diversos modelos e eu vou aplicar com essa cola duo que pra mim é a melhor cola para cílios postiços não vão colar, gente, com qualquer cola porque é o seu olho você não pode brincar, né? então você tem que colar com uma cola própria para cílios postiços ó, eu passei a cola bem rente a raiz dos cílios eu sobro um pouquinho eu deixo secar um pouquinho e depois aplico cílios postiços aplicados agora eu vou passar uma máscara de cílios nos de baixo e nos de cima para juntar com os postiços eu vou usar essa máscara aqui Super Extend Extreme da Avon vou fazer um pouquinho de contorno com esse blush da Benefit o nome é Ola E de blush eu vou usar esse blush mosaico da Natura na cor Terroso eu adoro esse blush gente, eu tô muito viciada eu uso pra noite pro dia pra de manhã pra todas as horas Pronto agora só falta o batom né como é uma maquiagem mais pro inverno eu vou abusar nos olhos na boca e tudo então eu vou passar uma cor bem vibrante é um vermelho assim bem vinho mesmo que eu adoro essa cor mas tem outra cor que tá muito em alta também que é o roxo você pode passar um roxo num tom mais fechado também que fica lindo mas eu vou passar esse vermelhão aqui e vamos lá espero que vocês gostem Prontinho gente sempre quando vocês tiverem dificuldade pra passar o batom vermelho pega a ajuda de um pincelzinho com cerdas mais sintéticas mais fininho que com certeza ele vai te ajudar muito a preencher principalmente os cantinhos então está pronta a maquiagem para o inverno 2014 eu acho que vocês podem apostar sem medo num olhão mais marcado e uma boca também bem marcada que eu não vejo problema nenhum eu acho lindo pro inverno fica maravilhoso vocês podem usar qualquer tipo de cor de batom nessa maquiagem porque ela é super versátil você pode usar outras cores com tons mais fechados que vai ficar lindo pro inverno e a resenha dessa paleta link de onde comprar vou deixar lá no blog ela é linda vale a pena porque só tem cores neutras então vocês vão usar muito repetindo o nome a número 1 Luxurios da Colos eu adorei mas depois confiram a resenha lá no blog se vocês gostaram dessa maquiagem e do vídeo clique no gostei pra mim se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrita pra sempre receber as atualizações quando eu postar vídeos novos e é isso meninas me sigam lá nas redes sociais pra sempre ficar por dentro das novidades um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau